Bom dia, flor do dia! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Eu não sei a hora que você está assistindo isso, então, bom alguma coisa pra você. E você tá bem, você tá legal, eu quero saber onde é que eu tô. Você já conhece isso aqui melhor que ninguém, né? Essa é a sala que eu tomo banho. Novidades! Tá indo tudo muito bem, tô muito melhor, não sinto mais dor nenhuma. Os médicos responsáveis por encontrar uma forma de acabar com a dor, eles me deram finalmente um tipo de medicamento que, olha, é milagroso, eu não sinto nada. Pra falar a verdade, desde que eu comecei a tomar esse novo remédio, eu fico me perguntando o que eu tô fazendo aqui. Eu tô 100%, minha perna tá maravilhosa, tá tudo perfeito. Claro, a aparência tá ridícula, tá horrível, foi queimada, teve também essa infecção, mas eu me sinto 100%. De manhã eu tive a visita dos médicos responsáveis pelo meu enxerto, eles me falaram que tá indo tudo muito bem, de verdade, e que pelo andar da carruagem eu vou ter alta muito em breve. Tá tudo perfeito pra eu ter alta hoje, só que ele acha que exatamente pelo fato de estar tudo muito perfeito, ele gostaria que eu ficasse um dia a mais. Mas se eu tiver desesperado pra ir embora, ele me manda pra casa. E sinceramente, claro que eu quero ir pra minha casa, mas eu não estou desesperado, eu estou desesperado pra ficar bem. E desesperado não é a palavra certa, eu quero ficar bem. Então se eu tiver que ficar aqui mais um dia, isso não vai fazer diferença nenhuma, muito pelo contrário. Então basicamente eu acredito que eu vou passar mais esse dia no hospital, eu acho, a não ser que seja espetacular a minha mudança, e que cheguem milhões de queimados aqui, aí se precisem, né, que as pessoas que estejam curadas saiam. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou te manter informado durante o dia. Mas basicamente essa é a informação do dia. Hora de tomar banho. O meu dressing tá cada vez mais simples, cada vez menos coisa pra colocar, então tá muito fácil de fazer, coisa que eu vou poder fazer em casa normalmente. Então, mais uma vez, hora de tomar banho, depois eu volto pro quarto, não vou fazer o dressing nessa sala, porque geralmente eu fazia ali, ó, tá vendo? Tá todo desmontado, porque não tá preparado pra mim. Então como é muito fácil, eles me levam pro meu quarto, aí fazem o dressing lá. O dressing é o curativo. E depois do que a enfermeira fizer esse dressing, ela vai falar com o médico, pra ter a palavra final, tá? É isso. Quer dar uma olhada como é que tá? Muito simples. Olha aqui, ó. Olha só como continua a vermelha, a parte que eu tirei a pele pra fazer o enxerto. muito vermelho, né? Mas aquelas infecções, ó, continuar alto ainda, significa que tem coisa dentro, mas tá melhorando. Ó, melhorando, tudo melhorando. E o meu dressing é muito simples. Então, hora de tirar e hora de ficar bilhito. Ó, é muito simples tirar esse... Dressim. Isso aqui fica por baixo dessa meia. Pra falar a verdade, não é muito confortável tirar isso aqui não, mas como tá ficando cada vez mais seco, tá saindo fácil. Olha como saiu fácil. Ó a aparência, tá vendo? Já voltou a aparência normal de pele enxertada, sem nenhum tipo de infecção. Ontem, nessas áreas, que a gente tinha um pouquinho mais de infecção, eles espremeram de novo, eu espremei também, e colocaram esse tipo de algodão. Era um algodão bem seco, mas acabou colando. Lembra dessa área aqui? A área mais complicada? Eles me disseram que, apesar de ter perdido o enxerto nessa área, eu não vou precisar fazer outro aqui. Pelo menos até agora, tá? Significa que aqui foi a parte da queimadura mais profunda, por isso que é tão complicado de melhorar. Mas vai melhorar. Atrás. Aqui, outro ponto. Tá ainda meio alto, consegue ver? Mas vai melhorar. É como se fosse uma espinhazinha mesmo. O importante é que tá ficando bom. E eu tô melhorando. Então, ok. Sem muitas delongas, hora do meu banho, que eu mereço. E aí eu falo com você na hora do dressing, tá? Banho tomado. Não tô lavando meu cabelo, porque, como essa tintura precisa de um creme especial pra segurar a cor, a primeira vez que eu lavei aqui sem esse creme, manchou as toalhas de uma cor vermelha, as pessoas pensaram que tinha saído sangue pra tudo quanto é lugar do meu corpo. Então, como eu não quero que essa química caia na minha perna, eu tô preferindo lavar depois com calma, na pia do banheiro, eu acho mais fácil e, né? Evitar complicação. E também assim eu consigo manter essa cor vermelha, birrita. Tô indo agora então pro meu quarto, peguei a cueca que eu troquei, já estou devidamente vestido, olha a zona que eu deixo o lugar. Eu tento não deixar tão zoniado, né? Então eu tento, eu tento, ao máximo, manter um pouquinho organizado, mas não dá, né? Porque essa sala, daqui a pouco vai vir todo mundo aqui, vai vir os responsáveis pela limpeza, e coloco isso aqui abaixo, como sempre. Então é hora de ir pro quarto agora. Meu quarto é bem perto dessa sala, e, ah, já fizeram a cama, já tá tudo arrumado, e agora então eu vou chamar a enfermeira para o dressing. Vai ser muito simples. Bom, vou escovar os dentes, né? Acabei de tomar café, vou escovar os dentes de novo, e daqui a pouco eu falo contigo quando a gente vai fazendo dressing. Tá bom? Aqui então, de volta ao quarto, o Namastê Beach, já fiz o curativo, tá aqui, ó. Aqui, muito simples. Basicamente, a gente limpa o local, e nessas pequenas feridinhas que ainda não estão cicatrizadas, eles colocam um algodãozinho, pra cicatrizar. Depois, embala no papel, e depois, bota essa meia barranca. Isso, muito simples, isso significa que eu já posso fazer em casa, o médico não veio e me fala, Ih, tá alguém tocando o alarme. Tô chamando a enfermeira. Aqui, isso é o tempo todo, o tempo todo a gente chamando a enfermeira, porque a maioria das pessoas que estão aqui, não podem caminhar como eu. Alguns até podem, mas aí eles precisam da ajuda do fisioterapeuta. Faz parte. Então, pra tudo, tem que chamar a enfermeira, né? Coitadas. Trabalho muito aqui, é uma coisa absurda. Não tem um minuto de folga, não, viu? Tô sempre de bom humor, sempre brincando, sempre conversando, enfim. O médico não veio ainda aqui conversar comigo, eu acho que vou ficar mais um dia assim. Porque se a minha alta estivesse ok, já teria me mandado embora. Eu ainda tô esperando também uma carta dele, porque você acredita? Bom, deixa eu voltar. Deixa eu contar o que aconteceu. Se eu já não contei. A empresa que eu trabalho contratou uma companhia de seguro pra qualquer caso de acidente. Então, essa companhia de seguro agora é responsável por pagar tudo isso aqui e também pra pagar o meu salário. Então, o médico tem que escrever uma carta que eles chamam de Work Cover. Que significa o seguinte, é uma carta pra dizer que eu, do período de tanto a tanto, não estou apto a trabalhar. Então, a companhia de seguro tem que me pagar o salário. Isso funciona em qualquer lugar do mundo, não tem nenhuma novidade. Me ligaram aqui um dia perguntando, cadê a carta? Eu falei, como assim? Que carta? Quem é você? É, olha, você não mandou carta nenhuma, então por causa disso você não vai receber seu salário. Eu achei isso um desfrute, achei uma falta de sacanagem mesmo. Mas aí é o que o pessoal do meu trabalho falou, companhia de seguro é sempre igual, eles querem receber, mas eles não querem pagar. Mas o que eu achei assim, um desfrute mesmo da parte deles, eu até entendo que eles precisam dessa carta, mas o mínimo da decência, o mínimo de ter vergonha na cara seria ligar para a empresa que eu trabalho cobrando essa carta e não ligar para mim no hospital dizendo que não vai me pagar o meu salário, vem colocando mais estresse. E outra coisa, você acha que eu estou preocupado com o meu salário? Estou dentro do hospital, não consigo pagar nada, não consigo gastar dinheiro, Ah, vai parar que eu parta. Não falei isso, mas fiquei com vontade. Liguei para a minha chefe, minha chefe ficou furiosa, foi nos recursos humanos da empresa, falando que isso era um absurdo, onde já se viu uma companhia de seguro ligar para uma pessoa no hospital que já está estressada para colocar mais estresse. Eu não estou estressado, mas é claro que existe o estresse de estar no hospital, o estresse de ter passado por uma cirurgia, o estresse de ter passado por um acidente como que eu passei. E eu não mereço isso agora, a coisa que eu menos mereço agora é a preocupação. O que eu quero é que eles cuidem de tudo e simplesmente o meu salário chegue na minha conta bancária e está bom demais. E aí eu sei que na mesma hora a responsável pelo recurso humanos da empresa ligou para essa empresa de seguro dizendo, olha, a gente é Platinum, a gente paga o seguro mais caro, vocês não têm o direito de fazer isso, vocês nunca mais liguem para ele. Então qualquer problema agora, direto comigo. Eu sei que não me ligaram mais, o médico ficou de mim dessa carta, então aí eu vou passar para a minha gerente. Ah, outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês, comecei uma sessão de psicologia porque eu tive uns pesadelos meio punk. A ideia é que fazendo análise eu possa sair disso aqui numa boa. Eu sei que vão ter sequelas para sempre. É uma cicatriz, no meu caso vão ser várias cicatrizes, mas as cicatrizes daqui, por mais que você não veja, elas também estão ali, elas precisam ser tratadas. Então está sendo muito bom esse cuidado. É a prova de que o sistema de saúde na Austrália é muito bom. Então quando você passa por um acidente, eles simplesmente não jogam você no hospital e por aí vai. Os enfermeiros, os médicos em geral, eles trabalham em equipe. Então eles te dão todo o suporte em todas as áreas. E está sendo muito bom esse meu papo com o psicólogo. Um querido, uma pessoa assim que, incrível, eu conversei com ele por duas horas, parece que esse cara me conhece a vida toda. claro que parece um pouco de exagero, mas a forma como ele interpretou os meus anseios, a forma como tudo isso aconteceu, a forma que eu falei para ele e as respostas que ele me deu e as respostas que ele fez eu dar a mim mesmo foi uma coisa muito forte. Eu gostei muito. Outra coisa, vou prolixar. Eu tive síndrome do pânico, como muita gente sabe. Aliás, eu tenho um vídeo falando sobre isso no meu canal. E muita gente está conversando comigo a respeito desse meu diário e uma pessoa especial falou para mim poxa, que legal, eu tenho síndrome do pânico e assistindo o seu diário da sua recuperação e também um vídeo especial que você fez sobre síndrome do pânico eu me senti muito melhor em todos os sentidos e eu senti que eu posso ter as rédeas da minha vida de volta. E foi muito legal esse papo. Ela me falou uma coisa que é verdade. Existe uma discriminação no Brasil quando você fala que você vai ao psicólogo ou quando você vai ao psiquiatra. as pessoas te taxam como louca. E aí eu queria te dar um toque. Se você tem psicólogo ou uma psiquiatra não tenha vergonha não porque na verdade essas pessoas elas não estão lá para te taxar de louca ou para te curar de uma loucura. Elas estão lá para te fazer um ser humano melhor. Elas estão lá para fazer com que você responda as suas próprias dúvidas. Que você cresça em todos os sentidos. E se você não tem a possibilidade de ter um ou se você conhece alguém que tenha não discrimine. Não fique taxando essa pessoa como louca. não fica fazendo essas brincadeiras porque não é legal. Por mais que você faça às vezes uma brincadeira a pessoa que está do outro lado ela pode se sentir constrangida. E às vezes a gente faz sem querer uma brincadeira. Então toma muito cuidado com o sentimento do outro. Toma muito cuidado com o sentimento das pessoas que estão próximas a você. Sabe? cuidar do outro é o mínimo que a gente pode fazer nessa nossa vida. A gente tem que saber como ser um bom ser humano em todos os sentidos. A gente veio para essa vida para crescer para melhorar e para fazer o bem. Então você também faça a sua parte faça o bem e busque sempre a sua felicidade como eu estou buscando numa cama de hospital mas estou mega feliz. Estou muito feliz mesmo e estou achando respostas para um monte de coisa que antes não fazia sentido. Então no final das contas acho que esse acidente até valeu a pena. Claro que eu preferia não ter passado por isso. Mas já que eu passei vamos encarar da melhor forma possível isso serviu para eu fazer uma análise mais profunda do Emerson que existe dentro de mim. E eu estou gostando muito de conhecer esse Emerson. Estou gostando mesmo. Então muito prazer eu me chamo Emerson e é isso Namastê Beach eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo e uma vez mais Namastê Beach porque eu adoro você tchau Tchau Tchau